Romano e Romeu no Clube do Bola, pra cima, pra baixo. Te quero de noite e de dia a todo momento Em meu pensamento Acho que te amo Te olho de baixo pra cima De cima pra baixo Sabe o que eu acho? Acho que te amo Me pega, me leva pra casa Me joga na cama Me diz que me ama E diz que me ama Depois que matar o desejo A paixão, a loucura Você me procura E diz que me ama Te quero de noite e de dia a todo momento Em meu pensamento Acho que te amo Te olho de baixo pra cima Depois que matar o desejo A paixão, a loucura Você me procura Você me procura E diz que me ama Depois que matar o desejo A paixão, a loucura Você me procura É bom falar de um produto de qualidade A paixão, a loucura Você me procura